Aliás, até com essa mesma equipe, né? É a história de um motorista, ele quase caiu de um barranco com o carro. Aí ele confessou que tinha bebido. Um fiasco todo, fiasco total, geral. Por pouco, né, depois de parar no meio do barranco, quase que ele caiu na rodovia. Quase que ele caiu na rodovia bem movimentada. Só que é o seguinte, ele pode se considerar um cara de sorte, né, Vanessa? Ou não, ou não, porque a ajuda, a ajuda que veio pra ele, acabou virando um problema. Por que, Vanessa? Conta pra mim. Isso aí, Jasson. A equipe, então, que voltava da operação ali pela BR-277, já na altura do bairro Cajuru, se deparou com esse acidente. O homem, né, de carro caiu no barranco, ele estava embriagado e acabou tendo que pedir socorro justamente pra quem? Pra equipe da DHPP. Então, eles pararam pra socorrer esse homem, né? E durante aí esse socorro, esse homem confessou que havia bebido. Inclusive, teve que ser levado, né, pelos próprios policiais, Jasson. Para a delegacia de trânsito. Então, aí uma situação inusitada, né? Tanta gente pra ele pedir socorro e acabou se deparando, então, com a equipe da DHPP. E a nossa equipe de reportagem também fez reportagem sobre esse assunto que a gente confere agora. O motorista seguia por esta rua, bem ao lado da BR-277, no bairro Cajuru, em Curitiba, depois de brigar com a esposa. Ele foi parar em um bar e, mesmo embriagado, resolveu dirigir até a casa. Já estava perto de onde morava com a esposa, mas se envolveu num acidente. E ele tem mais sorte do que juízo, porque, apesar de bêbado, ele foi resgatado. E, por pouco, não caiu daqui de cima, lá na rodovia. Policiais da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa passavam pela região. Repare o esforço feito para assegurar o carro. O problema é escorregar para frente e acertar a viatura lá, o carro do doutor. Tira seu carro lá. Tira. Este morador começou a gritar ao ver as viaturas da DHPP. Ficou pendurado com o carro ali no barranco, ali, sem cinto, no banco do passageiro, o carro quase caindo, aí consegui segurar o braço dele. Fiquei quase cinco minutos pedindo socorro, todo mundo passando, ninguém parou. Aí, quando a equipe da polícia civil passou, na hora ali parou, tudo já prontamente chegaram, ajudaram, puxaram o piá para fora. O piá ia morrer. Estava quase virando o carro já. O motorista escapou sem nenhum ferimento. Ele também admitiu a embriaguez. Elias, tenho 42. É, tenho umas a mais. É, acho que eu dormi. Você acha que você dormiu? Não foi a bebida? Não. Mas eu bebi também. Não nega. Claro que não. Depois do que fez, ainda pediu desculpas para a esposa e mandou um beijo para ela. É, maravilhosa. Amo você, meu bem. Minha mulher. O motorista com sinais de embriaguez foi preso e levado pelos investigadores da DHPP para a Delegacia de Delitos de Trânsito. Que bonito. A gente veio ali que bebeu e não bebeu pouco, né? Ainda mandou um beijinho para a esposa. Uma situação de muita imprudência, né, Jasson? Por sorte, ele não despencou desse barranco, não se feriu e não feriu ninguém, né, ali naquela situação. Ele só não teve tanta sorte aí com relação ao socorro, né? Justamente a equipe da DHPP que passava pelo local e acabou conduzindo, então, esse motorista para a Delegacia de Trânsito. Mas é situação recorrente, né, Jasson? Que a gente sempre volta aí a ressaltar. Bebida e trânsito não combinam. Ele pôde cair na BR-277, de cair no barranco, mas caiu nas mãos da polícia, doutora. Ele teria tido uma discussão com a mulher, parece, antes de sair para tomar, para entornar o caldo, viu? Ele confessou e ainda mandou aquele beijinho especial para ela, né? Essa é a desculpa dele, né? Mas veja, se ele não para, se não para, não é retirado o carro, dali ele, numa situação de segurança, não só ele podia ter se ferido muito, mas também outras pessoas, por exemplo. É uma via com muito movimento, né? Poderia ter matado alguém. E a DHPP cumpriu a missão deles, que é salvar vidas. Mas também tem que prender os infratores, então... Ô, Vanessa, e agora são meio-dia, mais 25 minutos. Isso foi ontem à noite? Será que ele já foi liberado? Será que já sarou o porre? Será que ele continua peso ou não? Olha, Jason, a informação que a gente tem é que ele continua, assim, detido, né? Mas, infelizmente, a gente sabe que esse tipo de ocorrência, os motoristas acabam não permanecendo aí, né? Na delegacia, a justiça tem algumas brechas e provavelmente deve ser solto aí muito em breve. O que vai acontecer, doutora Márcia, é dele pagar uma fiança, né? De ser arbitrado aí uma fiança e ele tem que pagar a fiança para deixar a delegacia. Tem que ver agora o valor, se ele vai ser compatível com o que ele possa pagar, né? Ele cumpre com as exigências necessárias para que seja arbitrado uma fiança. Pelo crime em si, é possível. Mas se ele não tiver essas condições, ele vai passar por uma audiência de custódia, de qualquer forma, né? E o juiz pode definir até pelo não pagamento da fiança. Eu fico pensando agora como será que vai ser quando o Sará, né? Uma certa dor de cabeça, né? É. Eu acho que uma certa dor de cabeça. Ah, sim. Em casa. Em casa. Com a polícia. Com a polícia, com a multa, com tudo que vem junto, né? O meu diretor não tem como, de novo, vamos dar uma mão para ele? Botar de novo a declaração que ele fez aí? Dá uma força em casa? Ah, dá uma força. Agora é o seguinte, a gente está levando, assim, esse negócio meio da conversa, né? Mas isso é um assunto muito sério. Porque direção e bebida alcoólica não combinam de jeito nenhum. Parece, né? Quando não acontece uma tragédia, fica até meio assim com essa cara, com esse tom meio engraçado. Mas não é nada disso, não. Porque poderia ser... Imaginou se esse carro cai ali na 277 e acerta um carro que está passando uma família? Que tragédia que poderia ser? Exato. O que poderia acontecer? Então aí não ia ter declaração, não ia ter gracinha, não ia ter nada. Porque aí nós estaríamos falando agora de uma tragédia. Tá? Estaríamos falando agora de uma tragédia. Então, que isso possa servir de lição para essa pessoa, viu, doutora Marcia? Que possa servir de exemplo para muitos outros. Ah, é bacana. Admitiu que tinha bebido. Ah, ô meu amor. E tal, você é uma mulher maravilhosa, linda. Quero te ver, te encontrar, né? Tal, tudo mais. De repente até manda uma voz. Mas isso é muito perigoso. Isso é extremamente perigoso. Como eu digo, a desculpa que ele usou para beber é essa. Mas o fato é que ele saiu para se embriagar dirigindo um veículo, né? E não se preocupou muito com as consequências disso. Felizmente, as consequências foram controladas pela ação da DHPP, né? Foram controladas. Mas imagine só o tamanho da tragédia que a gente está relatando aqui. Exatamente. Olha, quer ver? Isso aqui parece engraçado, mas não é. Solta o beijinho dele aí. Elias. Tenho 42. É, tenho umas a mais. É, acho que eu dormi. Você acha que você dormiu? Não foi a bebida? Não. É, mas eu bebi também. Não nega. Claro que não. Depois do que fez, ainda pediu desculpas para a esposa e mandou um beijo para ela. Ah, é maravilhosa. Amo você, meu bem. Minha mulher. O motorista com sinais de embriaguez foi preso e levado pelos investigadores da DHPP. Tudo isso você já viu. Parece até engraçadinho, né? É, mas vai que a briga foi exatamente porque ele se embriaga. Que felizes nós passamos. Se morrer, irá morrer junto comigo. E ao dormir, sozinha esse pé em seus braços. Não dá certo. Dormiu, não foi a bebida? Claro que foi a bebida. O problema foi realmente ele ter bebido e saiu dirigindo. Aí não deu nada certo, né? Engraçado, não tem nada aqui não, viu, gente? A gente leva até de uma maneira um pouco mais leve a situação, porque não teve nenhuma vítima, mas poderia ter acontecido.